Boa tarde, galerinha. Gente, eu tô vendo aqui, tô recebendo toda hora notificações do YouTube aqui. Mas, às vezes, eu nem olho, né? Recebo notificação porque eu tô vendo outra coisa, ou tô jogando, ou seja, tudo assim. É, meu canal, antigamente, era só assim, pra curtição, pra me acompanhar outros canais, botava uma palhaçada minha, essas coisas todas. E, né? Aí, conheci o Mobile Legends, me apresentaram. Depois de apresentar o Loa, e do Loa conheci o Champions Legends. E depois falaram também do Heroes. Não sei falar em inglês, tá? Heroes Evil Wave. Essa porcaria é minha. Ai, eu tô fazendo... Ah, é um canal que não é monetizado mesmo. Vambora. Fazer bagunça nesse negócio aqui. Jogo joguinho lá. Não sou jogadora viciada. Não sou jogadora viciada. Jogo só pra jogar. Reclama aquele negócio todo, mas foi assim. Tô numa página aí, que se eu entro lá pra reclamar, todo mundo vem me detonar, né? Tô nem aí, cagueando. Faço eles se cansarem. Porque eu posto, falo, eu retiro a postagem, recoloco, falo, retiro a postagem, coloco, falo, retiro. Pronto. Ninguém fala mais nada. Porque eles se cansam. O que que acontece? Ah, então eu tô recebendo notificação aqui do YouTube aqui, ó, que tá entrando bastante gente. Pô, valeu, galera. Valeu. Então, assim, agradeço a vocês aí. E... Mas de YouTube eu não entendo nada. Negócio de monetização, essas coisas assim. Isso não me interessa, não. Quero só postar e deixar pra lá o pessoal que quiser se inscrever, curtir, essas coisas todas. Pô, beleza, legal. Acha esse nó barato. Né? E meus vídeos anteriores, jogos, tá tudo dividido em playlists, né? Você abre lá o canal, tem a apresentação. Então, vocês vão pra playlist. A playlist é toda dividida. No baile, no loa, não sei o que. Tem zumba, tem... Eu cantando no esmule. Essas coisas, tudo separadinho, bonitinho. Fica até melhor pra vocês, né? É. Mas só que tem um probleminha, gente. É... Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Ainda mais desse tempo pra cá. Do meado do ano pra cá. Poxa, do meado do ano, julho, agosto, mais ou menos, ninguém tava se inscrevendo no canal. Não. Foi essa época mais ou menos que eu entrei no juba. Ninguém tava se inscrevendo no meu canal. Que negócio? De repente, tá aparecendo um monte de gente. Eu vou verificar o canal da pessoa. Eu só tenho um inscrito. Dois, quatro. Não... O meu também não mostra, não. Em quais canais eu sou inscrito. Mas eu vou liberar pra vocês verem quais são os canais que eu sou inscrito. Então, é assim. Então, só tem um, dois, três. E iniciou agora. Eu fico bolada. Eu fico desconfiada com isso aí. Tá? Eu fico desconfiada porque, às vezes... Já entrou, gente, aqui, ó. Com dois inscritos. Vieram só pra me detonar. Falei, beleza. Simplesmente é só bloquear. Só isso. É só bloquear. Né? Mas, assim... Valeu mesmo. Valeu bem. Obrigada. A quem tá se inscrevendo. Mas volto a dizer, né? Eu sou uma pessoa que não sou monetizada. E nem quero ser. Nem quero ser porque esse negócio eu tava procurando saber. Esse negócio de monetização dá tanto trabalho. E como eu disse, eu postava meus vídeos de jogos com fundos musicais. Eu já tive três. Não foi strike. Porque eu não recebi nenhum formando de strike. Como é que a gente recebe? Mas foram excluídos pelo YouTube por direitos autorais. Eu falei, poxa, mas eu já postei com isso aí. Com essa música aí. Que negócio. E eu tenho um vídeo que tá com a mesma música. Vai. Deixa pra lá. Nem aí. Coisinha. Aí eu mandei um feedback. Queriam tirar um... Fui avisada de um. E queriam tirar meu vídeo. Aí eu mandei um feedback. Falei assim, cara... Tipo assim, né? Não vou me popular. Cara, eu não tô nem sendo monetizada, cara. Tô, tipo assim... Mostrando o que eu faço com fundo musical. E quem tiver... Quem quiser ganhar dinheiro em cima do meu vídeo. Pode ganhar a vontade, gente. Pode ganhar a vontade, entendeu? Então por isso que agora, daí por diante. Agora meus vídeos vão ser todos narrados. Todos narrados. É... Eu vou pegar lá o replay. E vou narrar. Ou então vou narrar na hora ali. Ao vivo. Que negócio todo. Me perguntaram aqui se eu faço transmissão ao vivo. Eu... Não faço. Né? Não faço. Mas eu vou passar a fazer. Passar a fazer. A... A transmissão do jogo ao vivo. Mesmo com defeat. Porque a minha vida é um defeat total. Gente... Até não viram os envolventes. Eu tô com quatro defeitos. Pô, meu Deus. E outra coisa. Olha a minha cara. Mamãe de três filhos. Uma neta. Jogando esse joguinho em vocês. Ah, isso é pra qualquer idade, gente. Vamos parar. Vamos parar. Não tem esse negócio, não. Ah, essa é pra adolescente. Pra jovem. Oh, caramba. Qual é? Qual o problema de coroa jogar? Qual é o problema? Entendeu? O coroa também tem que se divertir, rapaz. Para com isso. Ah, e eu tenho um colega. Ele tem um canal que é mais explicativo. Né? Que é o Sr. Look. SR, tá? Não é senhor, não. Sr. Look. Tá? Se inscreve lá. Que ele dá a explicação melhor, né? Do jogo. Eu já não dou explicação nenhuma. Eu só jogo, comento, li, 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 li. Mas valeu mesmo quem tá se inscrevendo aí, tá? Beleza? Beijo a vocês. Curtir. Qualquer coisa eu posso falar o nome de vocês. O nome de vocês. O nome de vocês. Obrigado. Obrigado. Lequinho. Você foi o último que se inscreveu aqui agora. Valeu, tá? Tchau. Tchau. Tchau.